Eu acordo com o Flávio do Conselho, o governador, tem trabalhado muito no maré, o Flávio do Conselho, o Flávio do Conselho, o Flávio do Conselho, o Flávio do Conselho, e é o melhor que o Flávio do Conselho é o que a gente está aqui hoje na noite, é o que a gente faz a gente, o Flávio do Conselho, o primeiro do Flávio do Conselho.